Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21 Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão na Carlos Foncosers número 304, Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão. Venha provar aqui, olha, Bob Aguiar, um filé au poivre, um molho de pimentas verdes com uma batata souterra. Você encontra aqui, maravilhoso, o Bob Aguiar, o meu designator driver, é apaixonado por filés. Então esse filé au poivre é uma coisa de louco. Filé ao molho de pimenta, só para incomodar um pouquinho ao poivre. Então tá, Bob, tu gosta então do filé au poivre com molho de pimenta. Nossos convidados de hoje, dois especialistas, um deles que eu conheço já há muito tempo, a gente não diz muito, né, o Rodrigo, porque há algum tempo, deixa assim, deixa assim. O Bill Gates veio antes de nós, mas está aqui comigo o diretor-presidente da Alfa Mídia, o Rodrigo Lozina e também o Marcelo Villadino, que é da empresa Tools and Technologies, duas empresas de tecnologia, uma trabalhando em pesquisa de desenvolvimento e inovação, outsourcing, trabalhando num ramo um pouco diferenciado. As empresas normalmente fazem o P&D dentro, com seu quadro próprio e a Tools and Technologies trabalha com outsourcing disso, ou seja, faz P&D trabalhando com as empresas, mas fora do seu site, no site da Tools and Technologies. E o Rodrigo Lozina é especialista na área de capacitação e treinamento. Eu vou me permitir, Marcelo, começar pelo Rodrigo, que um dos grandes problemas da área de TI, mas de todas as áreas, é a capacitação. Vamos lá, Roberta Guiara, de novo. O grande problema das empresas hoje, do mercado como um todo no Brasil, é a capacitação da sua principal ferramenta, que não é o hardware, é o peopleware. As pessoas, as pessoas têm que ter uma formação adequada, têm que estar up to date com o melhor da tecnologia do mundo e para isso têm que estar constantemente sendo capacitadas, sendo treinadas. E isso é uma especialidade, tanto para as pessoas físicas, aqueles que quiserem fazer isso sozinhos, quanto para empresas. A Alfa Media faz isso há muito tempo e muito bem. Rodrigo, como é que está esse mercado? Está tão tenebroso como eu digo mesmo, que falta gente? Bom, para nós, digamos assim, nós vivemos, em certo sentido, o fenômeno oposto, ou seja, o mercado sim, ele é tenebroso, então, no sentido das empresas que estão sofrendo uma carência enorme de mão de obra. É uma coisa curiosa até, ou seja, na área de tecnologia, o que nós temos é o inverso daquela questão de se conseguir um emprego. O problema das empresas é conseguir mão de obra para trabalhar nelas. Para a Alfa Media, e isso tem sido um dos fatores do nosso crescimento ao longo dos últimos anos, é justamente uma oportunidade para nós, e uma oportunidade para os nossos alunos, que é que quem entra na área de tecnologia, e vamos lá, é uma área que tem alguns desafios, é uma área que o profissional precisa continuamente se atualizar, então, envolve, digamos, um investimento de tempo, de energia do profissional, mas é uma área onde ele consegue se colocar no mercado. Quer dizer, um profissional que desenvolve sistemas, um profissional que administra redes de computadores, esse profissional, ele é requisitado pelas empresas, tanto empresas locais e empresas nacionais, como mesmo multinacionais. Então, existe, de fato, uma briga entre essas empresas por esses recursos. Do ponto de vista do profissional, isso é uma enorme oportunidade. A gente viu, e a gente vê todos os dias, pessoas passando pela Alfa Media, que relatam testemunhos do tipo, olha, eu entrei, fiz um curso, e agora eu estou nesta empresa, ou naquela empresa, alguns até relatam que foram convidados a ir para o exterior, enfim. A gente fica muito satisfeito com esse tipo de resultado. E não é só no que se reflete naquela área, digamos, de tecnologia da informação e comunicação, o desenvolvedor, o administrador. A gente tem relatos de profissionais que fizeram nossos cursos de animação em 3D, web design, mesmo design gráfico, que conseguem se encontrar espaços no mercado depois de ter feito uma das nossas qualificações. Rodrigo, como é que tu vê outra questão? Eu tenho batido já há muito tempo, tá? Eu e o Júlio, da SESPO, já há muito tempo, a gente batia numa coisa, que era a qualificação em língua estrangeira. Como é que está essa questão hoje, especificamente num mercado que precisa de, no mínimo, um razoável conhecimento em inglês? É, essa é uma questão que nós sempre alertamos, sempre colocamos, e é algo que, mesmo desde as primeiras vezes que eu estive na diretoria da SESPO, eu colocava isso sempre como uma questão muito importante. E que agora já é realmente sabida, digamos, aceita no Brasil. A área de tecnologia exige um conhecimento em inglês. Não que tu não possa trabalhar como administrador de redes, ou como programador, ou em outra área, sem ter esse conhecimento. Mas, na prática, é com o inglês, junto com todo um conhecimento de tecnologia, que tu abre mais portas. Isso é algo que nós estamos, hoje, olhando com muita atenção. Nos nossos cursos atuais, nós nos focamos na tecnologia, mas nós já estamos enxergando, e nós temos planos, principalmente para o ano que vem, muito fortes na área de tecnologia aliada ao inglês. Na prática, se tu tens hoje um conhecimento de tecnologia, e tu tens hoje um conhecimento de línguas, ainda mais que hoje em dia, um profissional, muitas vezes, pode trabalhar de casa, pode, inclusive, prestar serviços, vender serviços da sua própria casa, um profissional com conhecimento de inglês e com conhecimento de tecnologia, na prática, ele pode atuar para o mercado de qualquer região do mundo. Nós já tivemos professores, alunos, que efetivamente, os clientes deles eram nos Estados Unidos, eram na Europa, e eles desenvolviam trabalhos de sites, trabalhos de programação, para esses clientes. Assim como a gente já viu e percebe, principalmente nas multinacionais, uma demanda muito clara, dizendo, olha, não me adianta um profissional que tenha domínio de tecnologia, se ele não fala, por exemplo, inglês, porque, no caso, por exemplo, dessa multinacional, eles precisam que o profissional saiba inglês. Então, eles não vão treinar lá dentro essa pessoa, numa nova língua. Então, é uma questão fundamental, e é mais uma questão que torna, que tranca um pouco, junto com o conhecimento básico de matemática, que também é uma outra questão relevante, tranca um pouco e dificulta esse espaço do Brasil crescer na área de tecnologia. São questões relevantes. Do lado do aluno, do lado do profissional, o que isso significa? Aquilo que eu coloquei no início. O inglês é só mais um elemento que mostra que é uma área com desafios. Quer dizer, se tu quer entrar na área de tecnologia, nem nós, e eu acredito que nem ninguém que trabalhe de forma séria com capacitação, vai vender a ideia de que é fácil, de que é simples, de que em uma semana ou em um mês tu está pronto e vai conquistar o mercado, etc. Por outro lado, um profissional esforçado, comprometido, ele vai sempre conseguir se posicionar no mercado, porque a carência é muito grande. Rodrigo, o portfólio da Alphamidia hoje? Nós atuamos com um leque bastante amplo de tecnologias. Nós temos ampliado muito nossa estrutura ao longo dos últimos anos. Então, nesse momento, inclusive, nós estamos em reformas, colocando mais três salas de aula em nossa sede. E a gente atua com um mercado que vai desde as áreas de web design, design gráfico, animação 3D, passando para as áreas de tecnologia em si, que vão administração de redes, desenvolvimento de software. E no desenvolvimento de software, a gente trabalha com as principais linguagens que o mercado usa. Aqui abre um parênteses para dizer, a nossa lógica é sempre buscar aquilo que é a colocação do profissional no mercado. Então, o nosso objetivo é quais são as tecnologias que o mercado exige. Então, o desenvolvimento de software, hoje, principalmente, PHP, .NET, Java, etc. Além disso, nós temos áreas de gerenciamento de projetos, áreas de governança de TI, e vários treinamentos em outras áreas, mas sempre mantendo esse foco de design e tecnologia. Rodrigo, quem quiser maiores informações, site na internet, naturalmente, www.alfamidia.com.br, que o Roberto Aguiar acabou de colocar na tela. E o contato? Pode entrar em contato pelo telefone, no DDD51, obviamente, 373-2100, ou pelo e-mail info.alfamidia.com.br. Obrigado, Rodrigo. E olha aqui, gente, é muito importante a capacitação. E realmente, o mercado de TI está aberto com centenas de milhares, posso dizer, de vagas em todo o Brasil, esperando que alguém que esteja afim, como o Rodrigo falou, de assumir alguns desafios, vá para ali e estará no mercado e facilmente vai conseguir uma boa posição. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Vamos explicar um pouquinho esse diferencial, porque tradicionalmente as empresas de hardware, por exemplo, fabricantes de algum eletroeletrônico, eles fazem P&D, mas fazem dentro de casa. Outras que desenvolvem sistemas e também fazem P&D, fazem dentro de casa. Qual é o diferencial que vocês estão apresentando para o mercado nacional? Pois é, boa noite. Bacana estar aqui conversando com a tua audiência. E como nós estávamos conversando, tu já colocaste muito bem, esse diferencial na prestação de serviços que a T&T presta é trazer um valor novo que hoje está bastante em moda, que é a cocriação de valor junto ao cliente. Então, os clientes desenvolvedores de tecnologia ou que se usam de tecnologia para agregar valor no seu produto, procuram parceiros para desenvolver seu software, elaborar as suas ideias e transformar isso em inovação. Muitos desses nossos clientes fazem isso internamente, mas é importante para eles também contar com o apoio externo, ou seja, por uma demanda maior do que eles podem cumprir, ou para atender uma tecnologia que no momento eles não detêm. Em muitos clientes, a gente acaba levando valores, ideias novas para dentro do processo de inovação deles. Essa área é muito importante porque o mundo antigamente era baseado em produtos. Migrou para serviços, soluções, e hoje nós estamos no mundo de ideias. O site do Orlandini mostra isso, ele é, já é um mundo novo que divulga ideias. Então, o mundo... E o nosso slogan lá é faz pensar, né? Então, nós somos uma empresa que apoia o cliente nesse processo de inovação. Tanto clientes que já fazem inovação, nós temos grandes cases que são empresas reconhecidamente inovadoras, como clientes que inovam, mas não na tecnologia de software. Então, eles buscam uma empresa para apoiá-los nesse desenvolvimento de tecnologia de software. Isso me permite uma parte, foi muito feliz essa conversa junto com o Rodrigo aqui, que nós, nesse ano, nesse mês, estamos festejando 20 anos de empresa, trabalhando sempre com esse modelo de negócio. E, transformar ideias em inovação são pessoas. Então, a nossa empresa é uma empresa de pessoas, de talentos. E, realmente, o Brasil precisa ter mais formação. Aquilo que o Rodrigo colocou é verdade, hoje faltam profissionais capacitados e é uma pena, porque a nossa indústria de software é uma indústria limpa, de salários altos e que gera muita riqueza. E, essa área específica que a gente trabalha de ideia e de inovação é uma área motivadora e que coloca o nosso país, no caso específico, o nosso estado, num outro patamar. Então, se nós tivéssemos uma política governamental e de toda a sociedade mais forte na área de ensino e de capacitação, certamente, nós poderíamos estar com uma posição bem melhor no cenário mundial. O Regis, com quem tu conversas periodicamente, acho que vai estar aqui conversando contigo em breve, lá na SESPRO, existe uma preocupação específica com isso, com essa parte de formação. Nós temos uns números, chega a ser, beira um absurdo, o déficit anual de engenheiros no Brasil chega a 200 mil profissionais. É o que tem aí. Falta 200 mil engenheiros das mais diversas áreas. Tem uma empresa em Curitiba, no Paraná, que ela tem aberto há mais de 5 anos cerca de 5 mil vagas de engenheiro. Ela só pede duas coisas, ou que se fale inglês, Rodrigo, ou que se fale francês. E as vagas estão abertas. Quem é que está vindo para aí? Engenheiros chineses, engenheiros japoneses, porque o nosso mercado está atrativo, está pagando. Engenheiros europeus que falam ou inglês, ou francês, ou alemão, porque o mercado lá está difícil, então o pessoal está vindo para cá. Nós temos exemplos aqui em Porto Alegre de gente da área de engenharia que está vindo de fora do país também. E na área de TI, se eu não me engano, o número é mais ou menos assim, tem 140 mil vagas em aberto no mercado de TI no Brasil e aqui no Estado deve ter na faixa aí de uns 10, 12 mil, mais ou menos isso aí, que não tem gente, é isso, né, Rodrigo? E Marcelo, vocês também enfrentam essa dificuldade de obter profissionais e que fiquem na empresa? Também, o turnover no setor ele é alto, principalmente pela falta de pessoal, então nós empresários temos que buscar recursos que já estão alocados, isso tanto a gente busca quanto buscam na empresa da gente também, pela falta de profissionais capacitados. Essa questão do inglês chega a ter empresas que recrutam primeiro pela língua e passam para a formação técnica lá dentro, porque a parte técnica eles entrem, então eles recrutam pela língua e fazem o treinamento interno, né? Eu perdi nos tempos que eu dirigi uma empresa, tinha um conhecimento básico em inglês, foram uns 4, 5 funcionários foram levados, foram embora para os Estados Unidos, ficaram 6 meses lá treinando e agora eles estão trabalhando na filial brasileira, mas foram treinados e capacitados lá porque eles conheciam alguma coisa de inglês, então eles levaram uma leva de todo o Brasil, acho que olha, mais de 100 pessoas para viver lá na fábrica, treinaram, capacitaram e daí distribuíram pelo mundo, o pessoal, para treinar no inglês e daí, já sabem o inglês, a gente, na área técnica que a gente capacita. E uma coisa que o Rodrigo falou também importante no domínio de inglês é as portas que abrem, por exemplo, a nossa empresa que é uma empresa que faz projetos bastante motivadores para o pessoal porque implica em inovação, o domínio da língua inglesa permite com que os nossos talentos desenvolvam isso junto com equipes de projetos de todo o mundo e é uma experiência bem legal que o Rodrigo falou, tu podes trabalhar aqui no Brasil com profissionais na França, nos Estados Unidos, na Austrália e são, no mundo globalizado que nós estamos hoje, são experiências bem bacanas e que agregam muito valor para o profissional, mas ele tem que dominar o inglês. Tu podia nos dar alguns cases, omitindo, se tu quiseres, o nome das empresas envolvidas, mas de ideias, porque o mundo, como tu dissesse bem, hoje são ideias. Produto é coisa do passado. eu tinha um professor na faculdade que ele dizia, olha, ele dizia assim, quando eu comecei a estudar, quando um produto saía da linha de produção, tinha-se passado dez anos. Daí, passados alguns anos, quando um produto sai da linha de produção, tem lá cinco anos de pesquisa. Só que nós estamos chegando num momento que é esse que nós vivemos hoje, que quando o produto sai da linha de produção, ele já está obsoleto, porque está entrando na linha de produção um outro melhor do que aquele que está saindo. Estamos vivendo isso intensamente. Podia falar um pouquinho disso, Marcelo, deste desafio que nós temos de sempre estar fazendo o melhor, colocando no mercado e tendo esse problema de que o que a gente está botando nas lojas, a gente já está produzindo na fábrica um produto superior àquele. É verdade. Esse processo de inovação ele é muito exigente. A gente tem que ser muito rápido e cada vez mais desenvolver processos com que a gente consiga rapidamente estar testando os produtos e colocando eles no mercado. Existem métodos de desenvolvimento de software hoje em dia, que são os métodos ágeis, o Rodrigo deve ter cursos lá na Alphamidia, e que hoje eles estão sendo usados modelos semelhantes na parte de startups, por exemplo. De rapidamente estar conseguindo pegar uma ideia, elaborando ela, botando um case no mercado, antes mesmo de ela estar pronta. Tu vai desenvolver essa tua ideia junto ao mercado. Porque se tu esperar terminar de desenvolver ela como tu pensas, quando chegar no mercado, o mercado já está precisando de outra coisa. Eu acho que o Bill Gates foi um grande cara que fez isso aí, né? Ele prometia que entregar uma coisa e lançava. Mas daí ele ia fazendo, melhorando aquilo lá no ar. E tu sentiu muito disso, né, Rodrigo? Vários produtos da Microsoft foram lançados no mercado e os alunos em todo o planeta, os usuários e os alunos ajudaram a desenvolver mais esse produto. Sem dúvida. A gente vive um modelo cada vez mais rápido. Então, isso, ao mesmo tempo que é, como eu falei, um desafio para o profissional, é uma oportunidade como não tem outras. Quer dizer, novos milionários, novos negócios, novos espaços, novas oportunidades de alguém que, de repente, em que outras profissões uma pessoa pode, em dois, três, quatro anos, conseguir se preparar para talvez estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. É algo que, ao mesmo tempo, que apavora um pouco, e a gente vê isso, às vezes, no aluno, o quanto existe, o quanto existe para aprender, ao mesmo tempo, dar oportunidades que talvez você não veja em quase nenhuma outra área. É, e o interessante que o jovem que está vivendo intensamente essa situação, porque ele está lá fazendo uma capacitação, está trabalhando na tua empresa, o Marcelo, sendo assediado o tempo inteiro por outras empresas, por outras ideias, e diferente da gente, aquele negócio, não, a gente vai fazer uma carreira numa empresa, mas o jovem já não pensa isso, ele pensa nas oportunidades, no prazer de estar fazendo coisas novas, de inovar. Como é que é isso lá no dia, a dia da TNT? É, hoje em dia, toda, o setor de tecnologia é muito afetado, mas todos os setores, hoje em dia, estão sendo culturalmente afetados, pelo que tu falaste, essas gerações novas com uma cultura diferente. As oportunidades são várias, então, essa carreira de longo prazo já não é mais a prioridade. então, nós, empresários, temos que ter outras ofertas para os nossos talentos para retermos eles. Marcelo, um negócio interessante, há uns anos atrás eu fui visitar uma empresa aqui da Grande Porto Alegre e hoje eu posso dizer, porque já passou o termo de confidencialidade, ela produzia equipamentos, partes e peças para o ônibus espacial. Então, isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, aqui na Grande Porto Alegre. Então, uma queixa que eu tenho muito grande, eu troco ideias com o Regis, ele também pensa muito parecido comigo, é que o nosso governante não conhece o Brasil. O nosso governador não conhece o Rio Grande do Sul, o nosso presidente não conhece, ou a nossa presidente, com E, me desculpe, mas é presidente, a presidente, não conhece o Brasil, porque tem muita coisa que não se enxerga, não se vê e que está acontecendo todo o tempo, principalmente na área de tecnologia. Nós que lidamos aí há mais de duas décadas, né, o Rodrigo, na área de TI, sabemos disso aí, que são coisas que são feitas aqui e não são reconhecidas. daqui a pouco a gente vê alguém dizer uma grande bobagem, ah, vamos levar uma empresa inovadora que faz isso para o Rio Grande do Sul, que faça equipamentos para o ônibus espacial, nós já fazemos. Ah, uma empresa que faça equipamentos para utilizar na perfuração de petróleo, nós já fazemos. Nós temos aqui, por exemplo, autos em São Leopoldo, lá do Felizola e do meu amigo Gerbaz, que produzem equipamentos de alta tecnologia para plataformas de petróleo em todo o planeta. E tinha gente que não sabia o que nós fazíamos aqui, É isso. Está aí tantas outras empresas aí que são teus clientes que também desenvolvem tecnologia que a gente não enxerga. Como é que é conviver com isso aí? Vocês dois que participam no dia a dia, eu já tive meus dias de entidade de TI, mas estão lá no dia a dia, e esta coisa que a gente tem que tentar fazer com que a comunidade política, que os formadores de opinião fora da área de TI saibam disso e nos ajudem em vez de, muitas vezes, atrapalharem trazendo alienígenas para dentro do mercado que já existe, achando que não existe, não, já existe, é só incentivar o crescimento em vez de trazer gente fora. Bom, interessante essa questão, claro, existe a parcela dos políticos, sem dúvida nenhuma, mas eu queria colocar isso com um viés um pouco diferente. Toda a nossa cultura na própria sociedade, inclusive nós, como empresários, a área de TI, ela tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Ok? Um político, qualquer estadista, qualquer governante, ele tem que conhecer as áreas estratégicas, certo? e ele tem que receber isso, alguém tem que informar isso. Exato. Mas, no outro lado, e aqui dizendo, minha avaliação, a SESPRO tem feito um trabalho gigantesco de levar isso. Mas vamos pensar na comunidade de tecnologia como um todo, ou na sociedade como um todo. o que que realiza um profissional de tecnologia? Quando tu fala num médico, num advogado, existe toda, a sociedade tem muito claro o papel de cada um deles. Na área de tecnologia, isso é muito mais complicado. E o próprio profissional de tecnologia, ele ainda tem uma enorme dificuldade de se valorizar, de valorizar as suas empresas, de valorizar as suas ideias e de expor isso ao mundo. A questão da língua é uma, inclusive. Um profissional de TI, hoje, ele precisa lidar com o inglês. E não só com o inglês, ele precisa saber falar o, vamos dizer, o politiquês, ele precisa falar o economês, ele precisa falar com investidores, com políticos, com a sociedade como um todo, com outras nações. E isso é uma dificuldade também da área de TI. Obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Marcelo, e obrigado pela companhia de vocês. Este é o Ponto.net.